Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa, é profunda, é poesia Aquela pessoa que te faz sorrir De manhã até de tardezinha Sabe entrar e sair de qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você, garota levada Às vezes mimada por ser meu bebê Eu te amo, te zelo, te cuido E te quero e pra sempre Vai ser meu bem querer Meu bem querer Sabe aquela pessoa que é quase perfeita É simples e fofa, é profunda, é poesia Aquela pessoa que te faz sorrir De manhã até de tardezinha É completa e rara Tipo aquela estrela que o céu ilumina Tipo o vento é suave Mas tem seus momentos de fúria Fazer a ventania Sabe entrar e sair De qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você, garota levada Às vezes mimada por ser meu bebê Eu te amo, te zelo Te cuido e te quero e pra sempre Esse alguém é você, garota levada Às vezes mimada por ser meu bebê Eu te amo, te zelo, te cuido e te quero E pra sempre Vai ser meu bem querer Meu bem querer Sabe entrar e sair De qualquer coração Mas deixando sua boa impressão Esse alguém é você, garota levada As vezes mimada por ser meu bebê Eu te amo, te zelo, te cuido e te quero E pra sempre Vai ser Vai ser meu bem querer Eu tem, meu bem querer Eu tem, meu bem querer Eu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Amém.